Yeeey! Yippee! Olha lá! O coelhinho tá escondendo os ovos! Me deu uma vontade de comer um chocolate! Opa! Que calor! Eles já estão chegando! Já sei! Eu vou me fantasiar de coelhinho e pegar todos os ovos de Páscoa pra mim! Ha, ha, ha! Oh, não! Oi, crianças! Adivinha o que eu acabei de ver! O que é? O coelhinho da Páscoa escondendo os ovos lá no quintal! Ovos de chocolate? Uhul! Opa! Vocês estão preparados pra caçar os ovos de Páscoa? Sim! Então vamos lá! Alô? Peraí, crianças! É uma ligação da escola! Eu preciso atender! Opa! Opa! Ah! Se a gente demorar muito, alguém pode pegar os ovos antes da gente! Prontinho! Com essa fantasia eu vou poder ter todos os ovos de Páscoa! Ha, 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 ha! Oh, não! Maria! Olha! O coelhinho da Páscoa! Páscoa! Vamos! Oi, coelhinho! É você que está escondendo os ovos pra gente brincar de caça aos ovos? Ah, sim, sim, sou eu! Mas eu não terminei ainda! Vocês precisam virar pra trás pra eu terminar de esconder os ovos! Ah, mas por que a gente não pode procurar os ovos agora? JP! Deixa ele esconder pra gente encontrar mais! Boa, Maria! Uhum! Ok! Dez! Então virem de costas e contem até dez pra eu ser bem rápido! Ha, 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 ha! Tá bom! Maria, vamos ficar ali no cantinho? Tá bom, vamos! Um, dois, três! Cadê aquele coelho de chocolate? Eu preciso encontrar ele! Seis, sete, oito, nove, dez! Achei! Uhum! JP! JP! Olha lá! Aham! 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 Então o trabalho vai ser na sua casa, essa segunda! Aham! Tá bom! Tchau, amiga! Beijo! JP! Se não é a Maria que tá usando a fantasia do coelho, então quem é? Não sei, Maria! Ei, você! Parado aí! Aham! Aham! Oh, oh! JP! Olha lá! Ele tá escapando! Tive uma ideia, Maria! Aham! 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 Olha lá, JP! É o bandido fugitivo! Nossa! É ele mesmo! Aham! Oi! Tudo bem? Aham! Um bandido no nosso quintal! Aham! 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 Olha lá! O ladrão não levou nem o chocolate! Aham! Aham! Vamos pegar os ovos! Vamos! Na Páscoa é tudo diferente O coelho traz ovos de presente A família se reúne para celebrar E agradecer O amor que está no ar Viva a Páscoa! Vamos celebrar Com alegria e amor Em todo lugar Viva a Páscoa! Cristo vai renascer E com amor divino Vamos agradecer O caro se agradecer Ela não bandido Veja em vos helpless马 Viva a Páscoa! Cristo vai renascer E com amor divino Vamos agradecer A Páscoa é o momento de agradecer Onde Cristo renasce Dentro de você Com a família e os amigos Em união Com muita paz e amor Dentro do seu coração Viva a Páscoa Vamos celebrar Com alegria e amor Em todo lugar Viva a Páscoa Cristo vai renascer E com amor divino Vamos agradecer Viva a Páscoa Vamos celebrar Com alegria e amor Em todo lugar Viva a Páscoa Vamos celebrar Com alegria e amor Em todo lugar Viva a Páscoa Cristo vai renascer E com amor divino Vamos agradecer Viva a Páscoa Vamos celebrar Com alegria e amor Em todo lugar Viva a Páscoa Cristo vai renascer E com amor divino E com amor divino Vamos agradecer Viva a Páscoa Viva a Páscoa Legenda Adriana Zanotto